Diogo Cristiano Neto é patobranquense. No ensino fundamental e médio, estudou em escolas públicas. Fez faculdade aqui, buscou formação fora e hoje está na CBF e na FIFA. História de quem apostou no estudo para galgar degraus na carreira. Estudei no curso de Salomone durante nove anos, do pré até a oitava série, depois fui para o primém. E depois fiz a faculdade também aqui na FADEP, em Educação Física. Você buscou também especialização, você é doutor? Isso, fiz duas especializações, mestrado e recentemente finalizei agora meu doutorado em Medicina Esportiva, na UFPR, em Curitiba. Como é que você foi parar a CBF e depois a FIFA? Sempre gostei de futebol, treinava uma escolinha de futsal aqui em Pato Branco, por exemplo, sempre gostei. E quando eu fiz a minha faculdade, eu vi que tinha uma grande oportunidade. E eu fui embora para Curitiba, na busca desse sonho, trabalhando na Teste Paranaense, por exemplo, no Paraná Clube. E abriu as portas aí para trabalhar na CBF. Qual que é o seu trabalho na CBF? Eu trabalho em várias áreas, né? Eu sou gerente de responsabilidade social e sustentabilidade da CBF. Mas atuo também em outros projetos, tipo futebol feminino, arbitragem, seleções de base masculina, feminina. Futsal, em alguns casos, por exemplo. Beat Soccer também. E como é que você, acontece esse trabalho, assim, responsabilidade social? O que há de braço, eu diria, com a comunidade? Nós temos vários projetos, né? Desde workshops, seminários, festivais de futebol. Temos também seletivas e clubes de futebol feminino. Nós convidamos meninas para fazer os testes e os clubes para observar os atletas, por exemplo. Temos projetos com prefeituras, como o Gol do Brasil, que a metodologia é embasada nas 10 habilidades de vida da ONU, cujo foco é formar cidadãos por meio do futebol.